Oi, gente! Antes de qualquer coisa, porque às vezes é preciso ser esclarecido, porque o QI de determinadas pessoas é muito lastimável. E se eu falar em QI, é capaz de nem saberem o que é QI. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre você estar reformando uma casa, entre você estar reformando um espaço. Claro que você não tem como você ficar maquiada, produzida, quando você está fazendo um trabalho caseiro, uma coisa que você está mostrando que você está fazendo aquilo. Então, não tem como você. Agora, o fato de você mostrar um artesanato é outra coisa completamente diferente. Mas, infelizmente, né, gente, tem pessoas que não chegaram a uma certa evolução. Então, precisa, né, de fazer gracinhas. E confundir até uma mancha de tinta, que eu vou ter que refazer o trabalho, com mofo, aí já é o fim da picada. Mas, esperar o que de uma pessoa que só vive dormindo e tomando muita coca-cola, né? O refrigerante está fazendo muito mal para essa pessoa. Mas, eu não estou aqui para falar dessa pessoa, porque essa pessoa é insignificante. Mas, como comentaram comigo, então, eu estou dando essa dica. Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui, ó. Isso aqui é a última moda, tá? É a última moda hoje em termos de decoração. Eu vou ensinar vários para vocês, vários modelos. vídeos. Depois, vocês vão ver, aí vocês vão colocar onde vocês quiserem. E quando eu falo, tá, gente? Por exemplo, você tem uma casa, tá? Você pinta a casa do jeito que você quiser. A casa é tua. Então, a casa tem que ficar a tua cara e não da pessoa. Agora, quando se refere a artesanato, o que eu estou passando para os meus inscritos, aí já é outra coisa, tá bom? Então, o meu compromisso aqui com meus inscritos é ensinar. E hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem essa pena, tá bom? Então, nós vamos precisar aqui, ó, de uma vara. Isso aqui, ó, eu vou ensinar um pau de gê, maçã do amor. Nós vamos tentar igualar aqui, ó, e nós vamos dando nozinhos assim, ó. Isso porque eu vou agora fazer maior, tá, gente? Aí, vocês vão fazendo aqui assim, ó. Isso aqui eu tô ensinando, né? Isso aqui já é ensinar, tá, gente? Porque até agora eu mostrei pra vocês a reforma do meu ateliê. Então, o que que eu estava fazendo? Então, é impossível você ficar... Você tem que ficar agradável, né, ao que você tá fazendo. Você tem que tá com a roupa adequada, você tem que... Mas eu não tenho que dar satisfação a esse povo, não, tá, gente? Só tô falando pra vocês, pra vocês verem o nível que as pessoas chegam. É lastimável. E eu não tô aqui competindo com ninguém, tá, gente? Eu tô fazendo o meu trabalho, tá? É o meu trabalho que eu tô fazendo, então... Eu me inscrevi no YouTube como artesã, eu não escrevi como fofoqueira, Eu não me inscrevi como dormideira, eu escrevi... Eu sou artesã. Então, e posso comprovar que eu sou artesã, tá bom? Ó, então, pra fazer um dos nós, a gente vai colocando assim, ó. Ó. Então, fica muito lindo você juntar uns quatro, cinco, colocar no vaso. E agora, esse é o tipo da decoração hoje. Atual é essa aqui, tá, gente? E eu vou mostrar pra vocês de várias maneiras que vocês podem fazer. Tá vendo? É só fazer isso aqui. Então, isso aqui eu tenho que tá na posição do meu canal, tá? Mas o que eu ensinei, como eu falei pra vocês, Foi mostrando a minha reforma. Então, ninguém fica limpinho na reforma, né? Não é isso, gente? E eu deixei bem claro que faltavam alguns detalhes, né? Mas a pessoa quer ter conteúdo nas costas da gente. Então, deixa ter. Amém. Eu não me incomodo com isso. Círio, se você vai rasgar a coxina. Olha, gente, como que dá trabalho, tá vendo? Aí tem que desfiar esse aqui tudinho, ó. O artesanato é lindo, mas é muito trabalhoso. Sem contar que ele faz muito, conforme o artesanato, ele faz muita bagunça. Olha, esse aqui tá com muita, muito pelo. Tá vendo, gente, ó? Vai fazendo isso aqui, ó. Aí, o que que cê vai fazer? Aí, nós vamos pegar aqui, ó. Aqui no meio aqui. Certinho aqui, ó. Nós vamos passar cola aqui pra segurar os nozinhos, ó. Deixa eu ver pra vocês. Ó. Pra ele não sair do lugar, tá? Que depois, quando ele seca, aí ele fica invisível, aí não vai aparecer a cola. Ó. Tá bom? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar forma a ele, a pena. Então, a gente já vai cortando assim, ó. A gente vai tirando o excesso. Tá vendo, gente, ó? Aí, a gente vai cortando o excesso aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, 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 tchau. Aí a gente vem aqui e vai dando os retox aqui, ó. A parte mais difícil é essa, gente, porque dói a mão pra caramba. Gente, isso aqui fica a coisa mais linda na decoração, última moda. Tá vendo? Ó. Aí vai ficando assim, ó. Aí agora o que a gente vai fazer? Isso aqui depois a gente vai tirar na hora que a gente for fazer. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó. A gente segura aqui e a gente começa a desfiar ela com pente fina, ó. A gente vai soltar as fibras delas todinha, tá vendo, gente? Ó. Ela caiu aqui, gente, porque eu tava fazendo força aqui, ó. Então a gente desfia, gente, ó. A gente desfia aqui tudinho. Porque eu tô com medo agora da câmera cair de novo. Ó. Ó. A gente vai desfiar. Aí depois dela toda desfiada, a gente vai consertar, vai aparar as pontas aqui, ó. A gente vai desfiar. A gente vai desfiar. E depois é bom sempre passar também esse negócio aqui, olha, de ferro que a gente usa pra pentear animal, tudo. Ou se não, aquele de ferro próprio mesmo, tá? Aquele pente de ferro mesmo. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai desfiando aqui, ó. Aí ele vai ficar armado. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí depois pra ele ficar assim, ou você pode tingir também, tá? A cor que vocês quiserem. Aí depois que ele fica todo arrumadinho assim, aí você pode tingir e você pode jogar um spray extra forte nele, pra ele ficar sempre arrumadinho assim, ó. Então, você colocando vários, então ele fica uma gracinha. Então, aqui tá, gente, ó. Mais, mais um, uma decoração pra vocês. Mais um artesanato. Eu espero que vocês tenham entendido. Fez isso aqui. Cortou em forma de folha. Depois é só pentear com pente. Ou de cerdas. Eu tô penteando com esse aqui, tá, gente? Com a cerda, mas pode ser com a cerda maior também. Aí depois que você pentear ela todinha, você vai desfiar ela todinha na frente e atrás. Aí sim, você vem com isso aqui, ó. Você vem com essa escova e ela vai ficar assim. Lindo. Aí depois aqui no pezinho é só você trabalhar também com a junta. e ela tá aqui. Linda e maravilhosa, porque ela ainda também tá molhada aqui, ó. Aí você dá... Aí depois vocês dão um jeitinho assim, ó. Um jeitinho que você quiser na folha. E ela vai ficar assim, ó. Gracinha, gracinha, gracinha. Deixa eu levantar aqui um pouco pra ver se vocês estão vendo. Ó. Ela fica assim, ó. Ó. Tá? Aí depois aqui a gente bota... Ó. O nó. E ela vai ficar aqui. Aí você coloca no jarro várias folhas dessa aqui. Duas ou três. E tá pronto. Um lindo arranjo. E depois se você quiser tingir, você pode pegar também a anilina, colocar com álcool e dar umas borrifadas na cor que você quiser. Se você não quiser ela em palha assim, natural, você pode borrifar também nos cantos assim, a cor que você quiser. E aqui fica assim, ó. E tá aqui. Mais um artesanato pra vocês. Feito com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês gostem. Esse aqui vai ficar assim porque tem que secar e também porque eu tenho que recortar mais ainda, pra gente fazer também a parte de trás, tá gente? Aí a gente vai vendo aqui, ó. Aí pra ver a parte de trás e a gente vai desfiar tudinho. E depois vocês vão vendo aí os passos, né, de outras folhas que chamo dos pampas. Então tá aqui, tá? Super fácil de fazer. Foi feito com muito amor e com muito carinho. Aqui eu me despeço. Beijo, gente. Tchau.